Opa, por favor, pode sentar? Sim. Muito prazer. Eu sou a Mariana. Maria, você que começou hoje aqui no escritório, né? Sim, comecei hoje. Eu tô com uma casa à venda, essa casa já tem até comprador, entendeu? Mas eu preciso tirar umas fotos dessa casa pra mostrar pro comprador. E eu não posso ir hoje lá que eu tenho um super compromisso aqui. A casa é feia, a casa não tá legal, não tem ninguém morando lá. Você pode entrar, você pega a chave lá embaixo da portaria. Eu preciso mostrar hoje à noite ainda pra um comprador que já tá em vista aqui. Aqui tá o endereço, pode levar lá, tá bom? Tchau, tchau. Prazer em conhecer. Prazer. A lua. Tchau, tchau. Não! Não! Opa, tudo bem? Pode entrar aí. Com vontade. Você é um rapaz que começou hoje aí? Isso. O seu nome é? Fábio. Pode sentar. Fábio, o negócio é o seguinte. Como você sabe que é uma imobiliária, nós estamos vendendo uma casa e eu precisaria que tirassem umas fotos lá. A casa é velha, é feia, você está entendendo? Está meio abandonada. E eu preciso que você tire umas fotos, porque tem muita gente interessada porque o preço é barato, a casa está super barata, entendeu? E eu preciso tirar essas fotos hoje ainda para jogar no site da imobiliária para as pessoas verem aí. Pode ser? Pode ser. Aqui está o endereço, pode levar lá, tá bom? Boa sorte, tá? E aí, galera? Você, olha aí. Presta atenção. Entra no Youtube da RedeTv, dá um like aqui, se inscreva e dê um like na visita que cadê esseibility. As pegadinhas do João Kleber Show Muitas surpresas pra você No Youtube, vamos lá Taca aí, taca aí, taca aí